Quem eu sou? General de quatro estrelas do exército brasileiro que às vezes fica atrás da mesa com o cu na mão Deixa o Lula mandar Deixa o Chão mandar Eu só quero o meu dinheiro E não quero que tenha que ir pra essa guerra de Israel Eu tô com 147 anos, chega Só quero o meu dinheiro Se eu tô no Brasil, quer saber de Brasil Sou general de quatro estrelas Sentado atrás da mesa Com o cu na mão Exército? O que é isso? Isso aqui é minha farda Do exército brasileiro Do exército brasileiro Onde foi roubado eu não sei quantas armas Acabou o respeito Não é respeito, mas o exército Eu não sei se eu sou um general de quatro estrelas Com o cu na mão Ou se eu sou um general de quatro estrelas Isso aqui Uma baiana Israel não vem pra cá Eu só quero ganhar o meu E morrer em paz É desce do brasileiro Puta que pariu Que merda, hein? Não passa de um Carnaval Uma baiana Ai, roubaram Um montão de ponto 50 No quartel E um montão de metralhador Meu Deus O mundo vai acabar Jogaram na lama No lixo Entregaram na mão Botaram na lama E no lixo Porque era lixo Assim como são os generais de quatro estrelas Assim como é O exército brasileiro Hoje E fim de papo Porra, caralho